Lição 57 Patês de Peixe Patê de Trutas Os ingredientes necessários para a sua confeção são Trutas Sal e pimenta Recheio de peixe Massa para patê e geleia de peixe Como utensílios fuzil, facas pequena e média, rolo, pincel Forma para patê A tábua para os cortes E, finalmente, a travessa, em que será apresentado o patê de filetes de trutas Começamos por retirar os filetes às trutas Cuidadosamente De forma a que não fiquem espinhas E, finalmente, a travessa, em que será apresentado o patê de filetes de trutas E, finalmente, a travessa, em que será apresentado o patê de filetes de trutas Assim, com cuidado Continuamos a retirar os filetes Temos aqui a espinha Que separamos Agora, a paramos E retiramos a pele Aqui temos a pele E um filete já completamente limpo Aqui temos os filetes Agora, temperamos com sal E pimenta De um lado e do outro E fazemos o mesmo Com o recheio de peixe Já temos, entretanto, a forma Forrada com a massa E vamos, então, colocar no fundo Uma camada de recheio Sobre esta Colocamos Filetes de trutas E agora, uma nova camada de recheio Assim Batemos, para assentar bem Mais filetes Assim, estendidos E nova camada De recheio Até se encher o patê Acamamos bem Batemos Para que o recheio Desça totalmente E passamos A fechar o patê Dobrando os extremos Da massa Para dentro Desta forma Retiramos os cantos Como veia Para facilitar a dobragem Vamos pincelar Agora, com o ovo batido Tapamos com massa E ajudamos A colar Empurrando com as costas Da faca Entre os dedos Desta forma Formamos um orifício Na parte central superior E pincelamos Com o ovo batido Vamos agora A decorar Com enfeites de massa Aqui temos Enfeites de massa Esses Que também Pincelamos Marcamos ainda Desta forma Desta forma Com as costas Da faca Completando a decoração Aqui temos Levamos Levamos agora Ao forno A cozer Durante uma hora Aproximadamente Tempo suficiente Para um patê Com este tamanho Quando estiver pronto Retirámos-lo Fechamos as frestas Com manteiga E deitamos A geleia De peixe Que temos aqui Em gelo No interior No interior do patê Através do orifício Superior Central Depois de fria E solidificada A geleia Cortamos o patê Em fatias Com uns 5 milímetros De espessura Aqui temos Aqui temos O corte Em que vemos A geleia Situada Entre o recheio E a massa Aqui está Também Perfeitamente Visível A geleia Entre o recheio E a massa Empratamos Na travessa Forrada Forrada Com geleia Decoramos Com enfeites Da mesma E ainda Com limão Aqui vemos Os enfeites Da geleia Dispomos Finalmente Um raminho De salsa O resto De geleia Em volta E fica assim Pronto A ser servido O patê De trutas Aqui o temos É patê De trutas De receber De trutas De truas De truas